O assunto desta entrevista especial é o BPA da Embrapa. BPA é sigla de Boas Práticas Agropecuárias para Bovinos de Corte. O programa é inspirado no GAP, sigla em inglês para Good Agricultural Practices. Criado em 2003, o BPA por definição da Embrapa é um conjunto de normas e de procedimentos que os pecuaristas adotam a fim de tornar os sistemas de produção mais rentáveis e competitivos. Outro fator importante do programa é que ele garante a oferta de alimentos seguros produzidos em sistemas sustentáveis do ponto de vista ambiental e social, que inclui a vida de quem atua no campo. Para falar do BPA da Embrapa, nós recebemos um dos criadores e difusores das Boas Práticas Agropecuárias, pesquisador aposentado da Embrapa Gado de Corte, o doutor Ezequiel Duvalli. E a entrevista conta com as participações do médico veterinário Klaus Macharetti, superintendente da Associação do Novilho Precoce de Mato Grosso do Sul e do engenheiro, agrônomo e pecuarista Paulo Maia. Na propriedade dele, em Alcinópolis, norte de Mato Grosso do Sul, ele implantou o BPA da Embrapa. Muito obrigado a vocês pela participação, doutor Ezequiel. Obrigado pela entrevista. Está mais tranquilo agora, aposentado? Ou ainda tem atividades na Embrapa? Não, na atividade, muito pouco. Tem atividade com alguns produtores ainda que estão terminando a implantação do protocolo. Está feliz? Acha que cumpriu a sua missão na Embrapa Gado de Corte? Eu acredito que sim, pelo menos trabalhei para isso. Quantos anos de empresa? Se eu ficasse até março, daria 45 anos. Então, 44,5. 44,5. Bom, eu começo perguntando o seguinte, como é que foi a concepção do BPA? Bom, o BPA, ele teve início, na realidade, em 2003, quando na Câmara Setorial da Bovinocultura de Corte da Seprotur, na ocasião, que era a Secretaria de Produção e Turismo, que era capitaneada na ocasião pelo Zé Antônio Felício, nos convidou para integrar a Câmara Setorial e, na ocasião, eu levei um protocolo que a gente... protocolo não, um documento que a Embrapa tinha, chamava Boas Práticas de Produção. Então, era um resumo que era importante no setor. Eu levei isso para a Câmara Setorial. Essa Câmara Setorial era composta por 28 entidades ligadas à cadeia produtiva de Mato Grosso do Sul. E, ao final de 2005, para encurtar a história, foi produzido o primeiro Manual de Boas Práticas Agropecuárias para Mato Grosso do Sul. Esse é um manual impresso? É uma cartilha? É um manual impresso, que depois de trabalhar com ele em dois anos, em cursos que nós fizemos no Senar, aqui em Mato Grosso do Sul, aí, em 2007, foi reeditado esse manual com todas as sugestões e críticas que nós recebemos durante esses dois anos, de 2005 a 2007, já trabalhando em algumas propriedades rurais. E aí, nós também emitimos, nessa mesma ocasião, em 2007, a primeira lista de verificação. Que, na ocasião, era composta nem sei quantos itens, quase 200 itens. Hoje, na sexta edição, nós já reduzimos praticamente pela metade. São praticamente 101 itens que compõem essa lista de verificação. 101 itens. Bom, nós dissemos no início da nossa entrevista que o BPA da Embrapa foi inspirado num programa internacional, o GAP. GAP. Tem muito desse GAP? Houve uma adaptação para a realidade brasileira? Como é que... Foi mais uma adaptação para a realidade brasileira. Porque, quando surgiu, chamava Europe GAP, que é European Good Agriculture Practice, quer dizer, programas de produção sustentáveis para o mercado europeu, e tentaram trazer isso aqui para o Brasil. Só que com critérios, vamos dizer, que eram ok, que eram ok para o mercado europeu, mas diferente da realidade brasileira. Por isso que, quando entrei lá na Câmara Setorial, começamos a construir um documento mais condizente com a realidade do sistema de produção brasileiro. O GAP da Europa, ele surgiu... Aí fica a pergunta da linha do tempo. Ele surgiu depois ou antes da vaca louca na Europa? Ele surgiu na ocasião, mais ou menos, um pouco antes, mas foi relacionado ao problema de vaca louca lá na Europa. O objetivo era garantir ao consumidor... os movimentos seguros ou saudáveis. Então, nós trouxemos essa realidade para nós, esse protocolo para nós, adaptamos a nossa realidade com a garantia de que os produtores, adotando esses protocolos, eles garantissem ao mercado consumidor que aquele alimento que eles estavam consumindo eram seguros. E, logicamente, além de seguros, a gente estava preocupado também com a parte de sustentabilidade ambiental, sustentabilidade econômica e a parte trabalhista também. Eu me lembro, na ocasião, acho que foi em 2003, 2004, o mercado europeu, o Brasil, quando começou a ocupar as posições de destaque na exportação, começou a apanhar. Então, os mercados... Acho que era a Irlanda, principalmente, que perdia o mercado europeu, então começou a bater no Brasil. Então, falou, nós temos que nos aparelhar para garantir que isso que nós estamos entregando não vai fazer que... É sustentável e é um alimento seguro. Foi uma exigência com vistas ao mercado de exportação? Uma exigência lá de fora? Ou uma exigência do nosso sistema de produção aqui no Brasil? Não, inicialmente foi uma exigência lá de fora, que eles estavam querendo garantir que aquilo que estavam consumindo tivesse isso. Aí surgiu. Depois o Ministério trabalhou com aquele... O SISBOV, lembra? O SISBOV... Ministro Pratini de Moraes. Ministro Pratini de Moraes. Então, veio com o sistema SISBOV, que era um negócio interessante, mas impraticável para o sistema de produção brasileiro. Você tem cada animal identificado no país como um todo. Então, a ideia era boa, mas na prática não funcionou. Como é que o senhor resume as vantagens de quem adota o BPA na fazenda? Bom, o que eu vejo como vantagem é o seguinte, é o produtor rural conhecer melhor o seu sistema de produção. E a gente tem visto nas fazendas que nós estamos implantando, que foram implantadas e que estão sendo implantadas, que um dos pontos principais é a parte de gestão. Então, às vezes, ele tem boa ideia na parte de manejo de pastagem, controle sanitário e tal, mas gestão... O Klaus, que também está trabalhando lá na Novilho, que tem uma visão do todo das fazendas da Novilho, vai poder, talvez, também explicar um pouco melhor, mas a gente vê que gestão é o ponto principal. Porque, às vezes, não adianta você cuidar bem da reforma do controle sanitário se você não tem ideia quanto custa a minha rouba produzida, quantas roubas eu produzo por hectare. Então, a ideia do protocolo é você tirar uma radiografia da fazenda e ver o que está bom e o que é que eu preciso melhorar. Então, ele tem nessa ideia, ele já tem um manual, um orientador, o que é que ele deve fazer para corrigir. E a ideia é que ele faça isso com o tempo, não é nada de afogadilho. A gente sabe que, às vezes, dependendo das correções, demanda recursos, e recursos nem sempre são disponíveis a um custo competitivo. Então, ele tem que se preparar ao longo do tempo para poder se adequar ao protocolo. O BPA é um programa obrigatório nas fazendas? Ou, para quem vê o programa como mais um programa a tirar o nosso dinheirinho já suado, o que o senhor pode dizer sobre isso? Não, esse programa não é obrigatório, nunca foi, e espero que nunca seja, porque eu acho que é mais um manual orientador. porque, voltando ao exemplo do SISBOV, nós vimos que o SISBOV era obrigatório e a gente viu no que deu. Então, acho que a ideia é oferecer ao produtor orientações para que ele possa se adequar com o tempo que ele tem necessário e os recursos que ele tem para que ele se adeque ao programa ao longo do tempo. Bom, aqui nós estamos com as participações do Klaus Macharetti, que é superintendente da Novilho Precoce, entidade modelo de produção de animais jovens para todo o país, Novilho Precoce de Mato Grosso do Sul, e o pecuarista no norte do estado, Paulo Maia, que adota esses procedimentos, as normas do BPA. Klaus, você e Paulo fiquem à vontade para também questionar o doutor Ezequiel, mas eu tenho aqui uma pergunta também para você. Já que você cuida lá da Novilho Precoce, que é uma entidade modelo para todo o país, de que maneira os associados da Novilho Precoce tiveram acesso e como foi o processo de implantação do BPA nas fazendas? Assim, Zaidan, complementando um pouco o que o doutor Ezequiel falou, eu acho que a grande pegada do protocolo do Boas Práticas é ele indicar ao produtor, hoje, em que situação a fazenda dele se encontra perante as exigências do consumidor lá na ponta final. Então, o protocolo, o checklist, ele, após a primeira aplicação dele, a primeira visita nossa na fazenda, fica muito claro o posicionamento dessa propriedade perante as exigências de mercado, entendeu? E, a partir daí, o protocolo também orienta o produtor o que ele tem que fazer para se aproximar dessas exigências, entendeu? E quanto que isso custa também. Isso daí é um trabalho nosso, a associação entendeu essa mensagem no protocolo e aí nós fomos a campo. Selecionamos, inicialmente, 15 propriedades, montamos um plano de trabalho onde o processo são focados em três visitas. Nessas visitas, a primeira visita é uma visita de diagnóstico onde... O que é que faz essa visita? Os próprios técnicos da associação. Então, a gente tem uma equipe técnica que visita o corpo de associados, o quadro, perdão, o quadro de associados nossos, que são nossos produtores e nessa visita inicial a gente faz um diagnóstico na fazenda, ela dura aproximadamente um dia onde, no período da manhã, a gente visita a fazenda, vê o sistema de produção dela, como é feito o sistema de produção, ali a gente já vai conversando com o produtor e com o capataz, entendeu? Entendendo como é o processo de produção dele, ciclo completo, recria, engorda, se faz manejo, manejo de pasto, suplementação, verifica estruturas, curral, barracão, coxo, enfim, a parte ambiental, a gente também analisa ela, principalmente na parte de reserva legal, o APP, também acaba observando a parte de recursos humanos dele, como é que isso é feito, feito essa visita de manhã, à tarde a gente passa para o checklist, então são 102 itens, 101 itens, nesses 101 itens a gente vai checando um por um através de uma entrevista bem tranquila e natural e no final desses 101 itens a gente mapeia a fazenda, aí a gente já sabe quais são as ações que o produtor tem que tomar perante os resultados que foram apresentados e aí a instituição também dá o suporte, existem, o produtor precisa fazer treinamentos, isso daí nós fomos descobrindo com o tempo, então hoje a gente já tem um plano de trabalho com esses treinamentos, são basicamente cinco treinamentos que a gente coloca na propriedade para melhorar a equipe técnica. Vocês da associação é que dão o treinamento? Ou a Embrapa, os técnicos da Embrapa? Não, não, a gente orienta e nós contratamos técnicos específicos para isso, então nós temos técnicos que dão treinamento de manejo racional e bem-estar animal, tenho técnicos que dão treinamentos de aplicação de medicamento, utilização de EPI, porque tem fazendas que trabalham muito com agricultura também, entendeu? Então a gente direciona, deixa o produtor bem confortável e a gente, ao longo de 12 meses, a gente vai dando esses treinamentos para os funcionários. Eu ouvi dizer que a implantação do BPA, doutor Ezequiel, o senhor pode completar? essa implantação não acontece num tempo fixo. Olha, o BPA será implantado em dois, em cinco anos, mas é um processo contínuo que vai sendo aprimorado com o passar do tempo. É verdade isso? E o Paulo, não sei se pode, se já viu isso lá na fazenda dele em Alcinópolis. Olha, lá em casa, na fazenda, quando, em 2014, eu tive a felicidade de procurar um novilho precoce para poder associar e já preocupado com a, com o consumidor final de ter uma boa carne. E com isso, vamos dizer, logo depois, nós, vamos dizer, fomos escolhidos para, que lá seria implantado o BPA, a gente com aquela preocupação. e a implantação do BPA lá em casa, Zaidan, foi excelente. Tanto na questão ambiental, na questão de primeiro socorro, segurança, manejo racional do gado, manejo de pastagem, em tudo. Na parte de gestão rural, aonde, vamos dizer, hoje, a gente utiliza o Contropec, que é um financeiro que a Embrapa, vamos dizer, criou. É um aplicativo isso, o Contropec? É, é um software de gestão praticamente no Excel. Muito fácil de mexer, é só entrar com os dados, é um plano de contas de receita, despesa e investimento. Ali, você vai jogando no final do ano, você sabe quanto você gastou com o funcionário, quanto você gastou com o medicamento, quanto você gastou com o suplemento, quanto você gastou com o trator, quanto você gastou com o seu veículo, tudo, você tem o financeiro pronto. eu tenho o financeiro pronto. Isso eu aprendi, vamos dizer, após, vamos dizer, o BPA. Outra coisa que eu aprendi no BPA, que também nos ajuda muito, é o fluxo de caixa de uma fazenda. Ou seja, o meu fluxo de caixa anda um ano na frente. Eu estou hoje, aqui em novembro, e já com o meu fluxo de caixa, em outubro, já de 2020. que isso daí... Você tem as despesas que você vai ter e a receita que você vai poder ter também nesse período? Tudo, tudo. Eu jogo todinha as despesas fixas nesses próximos 12 meses, também pelo trabalho que a gente faz no gado, principalmente agora que eu acabei de vacinar, separei o gado por categoria e conforme vai as categorias, você vai projetando, vamos dizer, um abate lá na frente para você ver o seu desembolso tudo para você não ter problema financeiro. E também, é lógico que no BPA a gente, vamos dizer, aprendeu a fazer o planejamento da propriedade físico e financeiro. O que eu vou fazer o ano que vem em 2021, 22, 23, 24, eu faço de 5 anos. É lógico que esse planejamento às vezes sai um pouquinho fora porque não tem jeito de ser 100%, mas se a gente alcançar 75% desse planejamento é excelente. É, porque para outubro do ano que vem você deve estar contando com uma rouba perto de 200 reais, 190 reais, que é o que o mercado futuro hoje está apontando. E esse valor da rouba pode mudar também até lá. Com toda certeza. Isso tudo está previsto nesse planejamento. Com toda certeza. E o preço da rouba até que eu não preocupo muito não. A gente preocupa, vamos dizer, conforme o doutor Ezequiel falou, o doutor Graus, é a questão de produzir uma rouba barata, uma rouba barata, vamos dizer, questão de 90, 100 reais no máximo, ter um GMD, ganho médio diário, bom, bom, quanto que eu vou ganhar por hectare, essas coisas é a minha preocupação. e também a lotação que tem a gente vai colocar na fazenda. Para você ter uma ideia, 700 animais ganhando 500 gramas por dia me dá 350 quilos. Se você tiver 600 animais ganhando 600 gramas, que aí tem uma sobra de pasto maior, ganha 360 quilos. É 10 quilos. Chega no final do mês, é 300 quilos a mais. no final do ano é 3 mil quilos. Além de eu não gastar tanto dinheiro com herbicida. Porque, vamos dizer, eu estou com o passo mais folgado, estou ganhando mais dinheiro, estou tendo mais lucro com menos gado. A taxa de lotação é muito importante. E você fez isso seguindo a cartilha do BPA? Com toda certeza, aprendendo os cursos de gestão rural. Agora, doutor Ezequiel, o senhor falou em mais de 100 itens que estão nessa cartilha do BPA. Não vamos falar dos 100 aqui. Claro. Mas eu queria que o senhor citasse alguns desses itens que o pecuarista encontra e que ele se adotar essas boas práticas, ele vai ter obrigatoriamente que seguir. Não que seja obrigado, você já deixou claro, mas que para que o programa tenha sucesso, ele tem que seguir esses passos. Bom, ele tem o primeiro, são 11, vamos chamar capítulos, o primeiro, esse ele é sobre gestão, gestão rural. então entra muito disso que o Paulo colocou ali, você conhecer a parte financeira da tua propriedade. Depois, ele tem uma parte que a gente chama de, tem a parte ambiental, depois tem a parte de produção, então nós dividimos praticamente em três, né, Cláudio? Sim. depois podemos repetir o da novilha. Em três, então é a parte de gestão, tem a parte financeira, gestão que inclui financeira, tem o ambiental e tem a parte de produção, que é trabalhista. Então, na parte ambiental, cuida de reserva legal, de áreas de APPs, como você está manuseando a tua propriedade para evitar que você tenha pastos degradados, e depois você entra na parte de produção. Aí a parte de produção, você tem a parte de suplementação, a parte de pastagens, você tem a parte de instalações rurais, você tem controle sanitário, né, a parte reprodutivo, então a gente olha a propriedade como um todo. Então, se o camarada tem cria, recria e engorda, aí ele vai atingir os 101 itens. Se ele não tem cria e se ele não tem confinamento, isso, o número de itens não vai ser 101. Aí vai reduzir para 70, 80 itens. Então, depende de cada propriedade. E a pergunta que você tinha feito também inicialmente até para o Paulo, quanto tempo demora, isso daí não dá para a gente fixar, porque depende de como cada propriedade se encontra hoje, né. Então, se tem propriedades que talvez em seis meses você arruma, é questão mais de organização. agora, se tem área com pasto degradado que exige investimento, aí o prazo vai ser maior e o tempo vai depender da parte financeira de cada produtor rural. houve uma época que foi criado um programa que era o Inovagro pelo BNDES criou, a taxa de juros na ocasião era 3,5%, foi criado especificamente para o BPA, mas o produtor rural ele não está acostumado, teve lá nos anos 70 a pegar empréstimo bancário. Hoje, agricultor sim, mas o pecuarista é diferente. Então, da Novilha, dos 400 associados que a gente tinha na época que surgiu em Inovagro, apenas dois foram buscar recursos, né. Mas hoje o juro já está muito maior, então, o pecuarista não... Aí que ele não vai mesmo. Aí que não vai mesmo. Só complementando, a questão do tempo, da cronologia, existe uma classificação do Boas Práticas Agropecuárias e isso a gente percebeu com o tempo que o produtor ele gosta dessa classificação. Então, quando você finaliza o checklist e ele faz as adequações necessárias e que estão no alcance dele, seja financeira ou de mão de obra, enfim, seu limite operacional, você classifica a fazenda. Então, a fazenda ela é classificada em ouro, prata ou bronze. Sempre, no diagnóstico inicial, eu não encontro fazendas que entrem nem no bronze. Sempre tem muitas adequações para serem feitas. Vamos entender o que é uma fazenda não entrar na terceira classificação que é o bronze. O que ela tem de errado? Os treinamentos. poucas fazendas hoje se dedicam a treinamentos dos seus colaboradores, entendeu? Então, isso daí é muito... a gente encontra com muita frequência nas propriedades. Raramente eu chego numa propriedade onde ele tem um calendário de treinamentos, seja de manejo racional, seja de primeiros socorros, seja de aplicação de medicamentos, entendeu? seja de manejo de pastagem, é muito feito de forma empírica, entendeu? E isso daí vai baixando a nota da propriedade. Isso assim, é só um exemplo. Outra parte principalmente de organização. A gente está acostumado a encontrar um barracão onde toda a situação da fazenda está misturada ali dentro. Então, eu tenho semente misturado com ração, com veneno, adubo, arame farpado, enfim, aquela... O Boas Práticas, o Checklist, ele organiza toda essa operação, ele entra com esses treinamentos e aí você vai elevando a nota das propriedades. A média de aplicação e de implantação está sendo em torno de um ano. Então, a gente faz a primeira visita, com três, quatro meses, a gente retorna, você já vê uma melhora sensível da propriedade, o engajamento da equipe, porque ela começa a ter o treinamento, aí ela também começa a entender o porquê que ela tem que agir daquela forma, porquê que ela tem que organizar melhor toda a estrutura dela, principalmente porque ele mora ali dentro e ele depende daquilo. O manejo com os animais também, você percebe uma melhora muito grande e isso daí vai elevando a nota. Então, você percebe a satisfação do produtor que ele encara isso como um desafio. Poxa, minha fazenda está no bronze, eu falo, Klaus, me dá mais dois meses que eu vou para o prato, segura as pontas aí que eu vou buscar o ouro. Ou seja, ele toma aquilo como meta. A gente percebe muito isso nas propriedades. Existe uma perda do foco do negócio. Como produzir aquilo e aonde você quer chegar? são muitas situações dentro da propriedade que muitas vezes o próprio proprietário e a equipe dele se não tiver pelo menos um mínimo de planejamento e de organização que é o que o checklist faz, ele perde esse foco e aí a gente encontra o cenário que está hoje. Agora, pois não, Paulo? Cumprimentando o que o doutor Klaus falou, o colaborador quando ele começa nesse processo do BPA, no início ele fica meio assim, depois de algum tempo, de 30, 60, 90 dias, um ano, ele se sente envaidecido de estar praticando o BPA. Por quê? Tem coleta seletiva de lixo. Aonde você pega uma criança de 2, 3 anos, já sabe onde que coloca o vidro, metal, papel, prástico, que isso daí nem nos grandes centros, muitas vezes, na área urbana tem. Eles, vamos dizer, acompanhamento no BPA, a criança, vamos dizer, indo para a escola, tem que estar em um ambiente escolar, vamos dizer, o funcionário tem que, pelo menos um ano, fazer o periódico da saúde, que é muito importante para ele, ele se sente seguro com isso daí, além de tudo, aumentar a empregabilidade dele. Ele, vamos dizer, uma fazenda passou pelo BPA, aquele colaborador ajudou a empregantar o BPA, com toda certeza a empregabilidade dele aumenta e muito. Melhorou o nível profissional dele? Não, melhora o conhecimento, vamos dizer, manejo de pastagem. Quando eu chego na fazenda, pelo menos toda vez que eu vou na fazenda, que eu também duas vezes, três vezes por mês, a gente anda a fazenda toda, andando a cavalo, trocando ideia do manejo de pastagem, principalmente, que é uma das coisas muito importantes de uma propriedade, o manejo de pasto, vamos tirar daqui, pôr ali, e o manejo de pasto não é fácil não, porque tem hora que você tem que tirar daqui, porque senão o outro ali passa. Às vezes nem está na hora de tirar, nem está na hora de tirar. E muitas vezes, como aconteceu o ano passado, choveu muito na minha região no meio de fevereiro e março, eu tive que pegar o gado, colocar praticamente, vamos dizer, na metade da fazenda para comer aquilo lá, para poder folgar ali. E isso daí é manejo. Se fosse no passado, deixava comer tudo? Não, simplesmente aquele passo, passava, ficava um tocerado, depois teria até que roçar para poder começar o manejo correto. E no BPA, a gente tem, vamos dizer, nós fizemos um curso na Embrapa de manejo de pastagem, mas muito importante, mas muito importante mesmo. Agora, tudo isso que a gente está vendo significa custos, esse treinamento, essa readequação até do do paiol, lá da almoxarifado, da fazenda, tudo isso significa ter custos a mais do que já se tem. Zaidan, deixa eu interromper, eu colocaria não custos, mas investimentos, porque eu acho que custo, às vezes, para o outro lado, custo, é o investimento que ele está fazendo, claro que investimento, custo, mas a gente vê que tem muitas propriedades que o investimento é quase zero, a questão de, quando a fazenda já vem trabalhando bem, é a questão de, como o Cláudio colocou, organização, o que que custa para ele, por exemplo, estar aquele paiol todo bagunçado, ele, né, colocar suas coisas nos devidos lugares, né, para que facilite, depois que o funcionário identifique o que que é cada um onde colocar, isso não custa, isso é questão de organização, né. E a receita, que poderá vir disso? Bom, a receita, vamos falar disso também, porque a receita, o produtor hoje vive daquilo que a fazenda dá. Eu sei que quando a gente fala do BPA, a gente sempre diz o seguinte, olha, não espere ganhos fora da porteira, que até hoje a gente não tem conseguido, tem se buscado, né, mas não estamos conseguindo ainda, porque o mercado ainda não está valorizando isso. O ganho fora da porteira seria uma rouba mais valorizada. O ganho fora da porteira, uma rouba mais valorizada, por enquanto, não encontramos isso. Até, vamos dizer, para a qualidade de hoje, o Cláudio, depois pode discorrer melhor, a gente encontra dificuldade por qualidade, não estou falando nem BPA, né, um produto de melhor qualidade, o mercado, tem mercado que paga, mercado que não paga. Mas, então, a gente quer dizer que o seguinte, agora me perdi aqui. É que você estava falando da receita. Ah, da receita, tá, então, a gente diz, os ganhos, ele tem que ver se são dentro da porteira. Então, vamos dizer, adequação ambiental, se ele estiver muito bem na adequação ambiental, o que ele está evitando? Ele diz, mas aí há multas, né, de animal, estava na reserva legal, ou a PP não estava, né, não estava com a PP, estava sendo utilizado indevidamente e tal, é multa em cima de multa. Tem fazendas que eu vi aí que vira em México e está uma multa em cima da outra. E a parte ambiental é crítica. Tem muitas multas na trabalhista também. Então, se ele conhece como funciona o processo, ele tem tempo para se adequar, para evitar. Isso já é ganho, você não computa. Então, aí tem os ganhos, como o Paulo falou, de conhecer melhor o manejo de pastagem, né, utilizar melhor, isso representa ganho, né. Então, eu digo, os ganhos, quando você adequa a propriedade, os ganhos dentro da porteira, para mim, são muito maiores do que os ganhos fora da porteira, né. O Paulo bem falou, olha, eu não estou preocupado com uma rouba lá fora, eu preciso produzir uma rouba, né, com preço competitivo. Aí ele vai saber, ele tendo ideia de quanto custa a rouba, ele não fica esperando o melhor preço. Ele fala, eu estou ganhando, é suficiente, ele pode vender. Agora, o cara que não tem ideia de quanto custa, ele fica sempre esperando, não, vou esperar para vender o mês que vem, vou esperar melhorar. Quanto custa manter um animal no pasto por mês? Não sei se todo mundo tem ideia, mas vale a pena ver quanto custa eu segurar para esperar melhor a rouba. se eu esperar, aumento um real a rouba, eu fiquei um mês, dois meses, vale a pena? Tem que fazer a conta. Zaidan, eu costumo dizer que a fila tem que andar. A fila tem que andar. Simplesmente, se está gordo, vende. Vende, porque senão te atrapalha o planejamento que você fez. Então, vende, já repõe. No meu caso, que eu sou recria ou engorda, praticamente a recria está quase acabando, porque você vai num sistema onde que o gado, vamos dizer, nunca, vamos dizer, está magro, ele já praticamente já vai terminando. Você mata animais com 18 meses, com 20, 24 meses, talvez, até 24 meses, 85, 90% dentro da propriedade. E isso daí eu aprendi no BPA, aprendi no vírus precoce, é onde, vamos dizer, você também, discordando um pouquinho do Ezequiel, você consegue, vamos dizer, ter um arroba com o melhor preço, com o melhor preço, porque você está preocupado com o acabamento do animal, você está preocupado com a precocidade, você está preocupado com aquele lucro. Então, se ele ficar menos tempo na fazenda, é muito melhor para você. Eu perguntei uma vez sobre a questão da receita, lucro, ao presidente da Novilho Precoce, o Nelson Rodrigues. Ele falou, eu não sei se eu vou ganhar mais por arroba. eu sei que eu estou ganhando na organização da minha fazenda. O mais importante é que a minha fazenda está organizada. Isso já é um ganho para ele. Vocês pensam assim, da Novilho Precoce? Não só a gente pensa assim, que a gente visitando as propriedades e entendendo, porque é complexo você fechar um custo da propriedade. Não é uma coisa muito simples. Não é como um custo nosso interno de casa. Eu ganho tanto, tenho a despesa de água, luz, telefone aqui, morreu, está me sobrando tanto. Você tem um sistema produtivo dentro da propriedade que ele interfere diretamente no custo. Então, se você não consegue medir o seu sistema de produção, ou seja, quanto que o animal está ganhando, qual o seu ganho médio diário, se você não pesa, se você não tem pelo menos um mínimo de controle, você não sabe se a sua produção vai interferir ou não no seu ganho. E aí, você não consegue fechar esses custos. E quando você não consegue fechar esses custos, o que você vai buscar? Você vai sempre querer buscar um preço maior, entendeu? Então, a rouba, ela nunca está satisfeita, você nunca está satisfeito com aquele preço. Você sempre quer mais porque você não sabe qual é o custo da sua rouba. É aquela velha história, não importa o quanto você ganha, mas sim, o quanto você gasta. E preocupado com isso, o que a gente focou? Um dos treinamentos específicos na área de gestão. Nós contratamos uma empresa e todos os participantes que estão dentro do projeto de implantação do programa, eles passam por um treinamento que, dentro desse treinamento, ele aprende a fazer a conta e a entender primeiro o sistema de produção e trazer o sistema de produção para dentro do custo financeiro da propriedade. Aí ele começa a monitorar e ele começa a entender. Aí ele começa a se preocupar com o mercado do milho, com o tempo de venda, com o tempo como o Paulo falou, quanto tempo vai ficar na minha propriedade? Será que eu vou esperar mais dois, três meses para a rouba subir? O que isso vai impactar no meu planejamento? Ou seja, é um outro cenário, ele muda totalmente a dinâmica financeira dele, de tão importante que é. e esse, para mim, hoje, é o calcanhar de Aquiles da pecuária nossa. Não ter os custos na mão. Com certeza. É por isso que desses itens todos que eu falei, dos 11 itens, itens não, dos capítulos que tem no programa, para mim, gestão é o mais importante de tudo, porque não adianta eu chegar sem receber um recurso ou vou melhorar meu pasto. Mas se você não tiver uma visão geral, um controle estratégico financeiro, você pode estar jogando dinheiro fora, está reformando o teu pasto, não sabe manejar, não tem um controle sanitário adequado, então é complicado. Então, gestão, e isso a gente encontra, talvez o Cláudio possa complementar, mas de cada 100 propriedades, 95% não tem muita ideia de gestão. por isso que na Novilho se procurou, trouxe pessoal lá da Fundação Dom Cabral para ajudar no nosso planejamento estratégico, está se fazendo isso também com as empresas de gestão, contratando e levando o produtor a poder medir e hoje tem muito aplicativo que auxilia nisso. Então, para mim, é o calcanhar de Aquiles. Ô, Klaus, Paulo, parece que quer complementar. O Klaus, vocês da Novilho precoce, criaram o PNP, que é o Protocolo Novilho Precoce, inspirado no BPA. Perfeito. Como é que tem sido a implantação desse protocolo? Entre vocês, são quantos associados? Hoje nós estamos com 340 associados. Como é que tem sido a implantação? A meta nossa é implantar 50 em 50 propriedades por ano, até por uma questão de operacionalização de mão de obra nossa. Então, a ideia é, assim, não termina, tá? Ele tem essa implantação, ele tem validade por dois anos e a gente implanta nas 50 fazendas esse ano, ano que vem mais 50 fazendas e assim por diante. Depois de dois anos, nós estamos voltando nessas fazendas, fazendo uma reciclagem. E o que aconteceu? Em 2016, 2017, nós fizemos um planejamento estratégico na instituição, na Novilho Precoce, com a Fundação Dom Cabral e dentro desse planejamento estratégico, ficou muito claro que, de acordo com o nosso movimento, fluxo de abate, entrada de associados novos e a quantidade de fazendas, hoje esses 340 produtores representam 530 propriedades. Isso dá 1 milhão e 200 mil hectares dentro do Mato Grosso do Sul. Então, ficou muito claro e nítido que a Novilho precisava ter um protocolo específico dela, dentro até das regras de mercado que nós estamos acostumados a trabalhar. E já implantando e tendo a expertise do Boas Práticas Agropecuárias, do BPA, a gente acabou criando o nosso protocolo que nada mais é do que um filho do Boas Práticas. Doutor Ezequiel, como é que é hoje a relação? Porque nós estamos falando de um elo da cadeia produtiva que é o elo dentro da porteira, dentro da fazenda. Como é que é a relação com os demais integrantes da cadeia? Por exemplo, o frigorífico, a indústria frigorífica que vai remunerar o trabalho do pecuarista, entende isso, aceita isso como um programa de qualidade, procura remunerar melhor, procura incentivar o pecuarista a adotar essas práticas, porque ele vai ganhar no gancho, lá na indústria, e com o varejo também. Como é que é a relação hoje de quem adota o BPA com os demais integrantes da cadeia? Bom, o que eu posso dizer hoje com segurança, até agora, eu não vejo uma sinalização da indústria frigorífica em remunerar o produtor por apresentar um produto, quer dizer, tem peso, idade, acabamento, mas o protocolo de controle de qualidade ainda não, isso não aconteceu. Nós também desenvolvemos na ocasião na Câmara Setorial a parte do transporte, até envolvemos o SESC e o SENAT na ocasião, criamos um manual, formam até o Ministério do Transporte e vários ministérios tentando fazer isso para, porque às vezes se tem o produtor que está fazendo tudo certinho, ele entrega o boi para abate, o caminhão destrói, vamos dizer, ou danifica o produto com contusões durante o transporte. Então, a ideia também era conscientizar o setor de transporte para que isso fosse importante. Isso interessa para o frigorífico também, só que esse processo não andou, está parado até hoje, o SESC e SENAT que é ligado ao transporte, falou, olha, o negócio aqui, o SENAT, o que eles entendem mais é transporte de cargas, de volume, carga seca, e transporte de animais vivos, está engatinhando ainda. E é uma pena, porque eu vejo, por isso que a gente fala para o produtor, às vezes, acompanhar o abate, porque se ele acompanha o abate dele, ele vê as contusões, os problemas que tem na carcaça, opa, esse problema é meu na fazenda, de manejo na fazenda, ou é problema do transporte. Aí, se for do transporte, ele tem maneiras de, talvez, requisitar que o transporte seja feito de uma maneira melhor. Mas, infelizmente, a indústria, até agora, não se analisou. Se fala muito, eles falam muito em sustentabilidade, mas eu não estou vendo na prática um estímulo para o produtor rural, para esses protocolos de controle de qualidade. Eu acredito que isso, com o tempo, vai surgir, porque isso é novo. Eu estava vendo agora a declaração da ministra sobre o mercado americano, que o mercado americano não quer aceitar ainda a carne in natura, mas ela está trabalhando para isso. Talvez, se a gente já tivesse alguns protocolos, você pode garantir para o pessoal, não, o meu sistema de produção segue determinadas normas. Comentei isso também com o doutor Nabi, que é o presidente da Nelore, da Associação Brasileira de Criadores de Nelore, falou, poxa, legal. Falei, vocês, como Associação Brasileira de Nelore, isso daí não tinha nem que vir da Embrapa. Talvez vocês, você, podia ter um protocolo, não precisa ser o BPA, um protocolo que vocês criassem que garantisse para quem está comprando produto de vocês, a parte ambiental, a parte trabalhista, que garantisse para o mercado consumidor, o que eu estou oferecendo para vocês, é garantia. Mas a gente vê que cada um produz de um jeito, então, isso é um processo demorado. Por que vai bem na Novilho? Porque na Novilho já existe essa filosofia. Eu não conheço outra associação no Brasil que adota a filosofia que a Novilho Precoce está anotando aqui. Por isso que eu admiro o trabalho da associação, porque já existe essa preocupação. Isso com o tempo acho que vai. É querer chegar até a mesa do consumidor, quer dizer, o consumidor dá o ok, o sinal verde para o BPA é um sonho, porque esbarra no primeiro obstáculo que é a indústria. Se a indústria não está incentivando, não está remunerando melhor, o varejo não vai se interessar por isso e o consumidor menos ainda, que talvez nem saiba que exista um programa chamado BPA. Deixa eu contar aqui, nós fizemos uma visita, não vou dizer o nome do frigorífico, nos Estados Unidos, que também tem indústria aqui no Brasil, e olha, carcaça maravilhosa, tal, ele visceram o animal, tira o couro, sangue e tal, e não tira uma grama de gordura. Eu falei, rapaz, mas rendimento lá dá 60, 65% de rendimento de carcaça. Eu falei, puxa, mas por que vocês não fazem isso no Brasil? Ah, não, lá o sistema no Brasil é outro. Aqui a mão de obra é a cara, aí você vai lá na linha do frigorífico, tem uns 10 camadas com a faquinha tirando gordura. Então o rendimento aqui, você vê, desde 1910, que eu acompanho isso, melhorou qualidade de pastagem, melhorou genética, melhorou manejo e rentabilidade, né? Continua. Está nos 53, 54%, o cara está contente, né? Então poderia melhorar. Claro, nos Estados Unidos a conformação da carcaça é outra, o nosso por causa do Nelore a carcaça é mais retilínea, mas hoje tem os cruzamentos com ângulos, né? Então, era pelo menos está chegando perto de uns 60%, mas está estagnado no que eu, quando eu comecei lá nos anos 70, novilha 49, vaca 49, 50, o boi bom, 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 52, 54, o cara está contente, né? Então eu acho que existe espaço para melhoria, mas isso tudo é um processo, né? que pode demorar, né? Então eu comentei até com um colega que está na Câmara Setorial lá em Brasília, você conhece o Kepler, né? Foi até diretor da Embrapa, falei, Kepler, leva esse problema lá para a Câmara Setorial, lá em Brasília, federal, para discutir, vamos dizer, existem maneiras de melhorar, porque a indústria pede do produtor para colocar gordura, mas no processo, quando você tira o couro, vem gordura, limpeza, tal, e faz dinheiro que está sendo jogado fora, né? do produtor. Uma outra questão, doutor Ezequiel, para quem adota o BPA nas fazendas, o processo é diferente para quem vende para o mercado interno daquele que vende para o mercado internacional? São dois BPAs ou é a mesma, o procedimento é o mesmo? Não, o BPA é um só, né? Quando você entrega na indústria, vamos pegar o caso da Novilha, que eu estou mais próximo, você não sabe para onde vai, é diferente agora, o mercado chinês, não sei o que lá, tem determinadas exigências, então, aí você mais ou menos tem uma ideia para onde está indo hoje, mas no geral, o mercado lá fora, por exemplo, o mercado europeu exige um pouco de gordura, o mercado chinês agora praticamente, não é Klaus, praticamente exige bem menos gordura do que o mercado europeu, só que é um animal mais jovem, até quatro dentes, que é um animal mais jovem, animal precoce, no máximo até 30, 36 meses de idade. O Brasil está preparado para isso? Vamos falar do rebanho brasileiro, está preparado para, em larga escala, ter esse tipo de oferta de carne, de animal jovem? Klaus. Ele está evoluindo muito, eu acho que, eu acho que a pergunta, ele está preparado? Ele, eu, na minha opinião, ele está preparado, é óbvio que esse ano a gente está enfrentando uma seca muito forte, tá, que isso acaba impactando o mercado, não só do próprio produtor, mas também da indústria frigorífica, mas o produtor, ele sempre evolui, e nessa evolução, ele vai preparando o que? O que o mercado vai ditando para ele? Se o mercado está ditando que tem que ir para a União Europeia e são essas as regras do jogo, ele tem que cumprir elas, mas são vários clientes, não só, não tem só uma regra, são várias regras, e aí de acordo com o sistema de produção dele, e de acordo com o caixa dele, ele faz a adaptação dele, se eu tenho condições de me adaptar para a União Europeia, eu vou para a União Europeia, se eu tenho condições de me adaptar para a produção, produzir uma carcaça que entre no frigorífico e ela seja habilitada para a China, que vá para a China, ou que vá para o Chile, ou que vá para o mercado interno, tá? Então, isso daí já é uma expertise também da indústria, a indústria sinaliza com bonificações, isso está muito claro dentro do mercado, a grande maioria das indústrias, de acordo com os seus mercados, ela já sinaliza essas bonificações, entendeu? mais em cima do animal em si. Aonde que o BPA puxa essa, vamos dizer assim, essa vantagem no animal? É você produzir consciente, sabendo qual que é o seu custo de produção, como você tem que produzir essa carcaça, e aí alcançar o mercado que a indústria frigorífica está propondo, com o preço da rouba, mais as suas bonificações. Paulo, queria que você, como é que você projeta o seu trabalho como pecuarista daqui a 5, 10 anos? Agora que você está adotando essas normas gerenciais na fazenda, onde você espera, você espera chegar até quando, como é que você projeta o seu trabalho daqui a alguns anos? Olha, é uma pergunta que vai depender da propriedade, vou falar da minha propriedade, vamos dizer, aonde, a princípio eu não posso usar a integração lavoura e pecuária, até porque é uma região norte do estado, ainda tem muito bicho, vamos dizer, se eu plantar milho, simplesmente capivara, anta, tudo acaba com tudo. Então eu tenho que, vamos dizer, fazer conforme a realidade da região. Mas a intenção minha, para o futuro, 5, 10 anos, é intensificar cada vez mais. Atualmente eu estou, já joguei calcário na fazenda toda, em 25% já joguei gesso e também fósforo, que aumentou a produção, e a tendência, vamos dizer, jogar o restante da propriedade. Chegou no restante da propriedade, com toda certeza, vou procurar, vamos dizer, fazer alguma coisa, ganho de peso na seca, na seca, porque o ganho de peso nas águas, é em torno de 600, 700 gramas dias. O ganho de peso, no geral, lá em casa, seca e verde, é mais ou menos 489 gramas. Onde eu perco isso daí, na seca. Então eu tenho que resolver, esse problema meu, na seca, que eu pretendo resolver, com a suplementação, mas olhando o custo. Não adianta eu fazer uma suplementação, e no final das contas, não tem lucro. Não tem lucro. É lógico que a gente pensa, aumentar também a capacidade de lotação, de cabeça por hectare, o ar por hectare também, mas a intenção minha, é em 380 hectares, em 5 anos, chegar a mil cabeças. Hoje, gira em torno de 650, 700, às vezes 800, na época das águas. E as projeções da associação, Klaus? A projeção é de crescimento. A gente está vendo o mercado da China, ela vem muito de encontro, com o que a gente já produz, na questão de precocidade. A China está levando um animal, até 30, 36 meses, que na classificação, na cronologia dentária, a gente chama de um animal J4. E isso aí cai e vem de encontro, não só a associação, mas o programa também que o governo do Estado tem. Às vezes o produtor confunde um pouco o programa do Estado, que é o novilho precoce estadual também, que ele bonifica o produtor por ser eficiente em produzir esse animal. Então, para nós, da instituição, da associação, ela está vindo de encontro e a expectativa é aumentar mais ainda os volumes de abate nosso. Temos dificuldades, sim, são desafios fortes para esse próximo ano, principalmente dessa seca que nós estamos atravessando. Nós estamos aí, já entramos no mês de novembro, chuvas muito irregulares e isso afeta realmente a engorda dos animais para abate. Mas a expectativa é que a gente tenha um crescimento significativo por causa dessa demanda. Doutor Ezequiel, o senhor tem ideia de quantas propriedades do Brasil hoje já adotam o BPA e como é que a Embrapa vai tocar a difusão dessas informações para os pecuaristas? Bom, se você colocar o Brasil como um todo, em número de propriedades, o número ainda é muito pequeno, né? Poderia colocar em torno de 200, 250. Mato Grosso do Sul aqui, só na Novilha, já foram mais ou menos umas 80. Esse ano entregamos 50, né? Entre BPA e PNP. O Rio Grande do Sul também despontou, né? Como um polo muito forte, que a gente não acreditava muito, que no começo demorou muito, mas aí depois avançou bastante. mas tem outros estados, você começou muito bem também no norte, né? No Pará. Mas o problema todo, eu vi, trouxemos também o pessoal do Pará, um grupo de associação de produtores, para eles seguirem o exemplo da Novilha. Aí o pessoal lá de São Félix do Xingu veio aqui a Campo Grande e falei, olha, vocês têm todo, vamos dizer, o know-how, e vocês poderiam também estar montando um tipo de uma associação, trabalhar como trabalhar no Ovilha. Aí o pessoal veio, voltou para São Félix, em seis meses lá montaram uma, chama carne do Xingu, ou rebanha do Xingu, fizeram uma parceria Marfrig e Walmart, e o troço estava indo bem. Mas aí hoje eu falo, parou tudo. Aí eu falei, por que que parou, né? E falou, vamos ver, bom, ele eram 16 produtores. Então, por isso que eu digo, a gente vai, às vezes, semeando ideia, mas às vezes, a gente vai aprendendo muito também, né? No caso da Novilha, 350 produtores, daí para a firma. Então, o que faltou lá é o seguinte, tá, 16 produtores, um mês tem carne, o outro não tem, então é volume e regularidade. Escala. Escala. Então, a indústria, quando você faz uma parceria com a indústria, ah, é, você tem qualidade, tá, você entrega isso todo mês, né? Você tem o mínimo para entregar todo mês, então, esse é outro problema que a gente aprende com o tempo, né? Então, quando você se organiza para atender mercado, ah, tem o qualidade, mas você tem volume, você tem regularidade, né? E qualidade, isso tem que ser os 12 meses do ano. Então, lá, eles vão dizer, um mês tinha, outro mês não tinha, acabou a parceria, né? Agora, a Embrapa gastou muito tempo com pesquisa para lançar esse BPA para tão poucas fazendas no Brasil. Qual que é o, é um desafio levar essas informações, né? O desafio, você pega na própria novilha de 350 fazendas, aí por aí, quase 400, quantas adotaram, né? 80, mais ou menos, que tem, é pouco ainda, né? Você pega no Estado e no Brasil, então, é um problema seguinte, nós estávamos outro dia que a Castilha está falando sobre capim, o produtor está em busca de um capim milagroso, né? Um capim que resolva todos os problemas. Então, o BPA é o contrário, o desafio é outro, né? Você convencer, né? O produtor que ele tem que adotar um protocolo. Eu falo, cara, a vida toda eu fiz desse jeito, por que que eu tenho que fazer isso? Então, mas isso é a coisa que demora tempo. Então, eu entendo tudo isso, né? Eu vejo fora também a mesma coisa. Então, você mudar conceitos, é uma coisa que é demorado e a gente tem que respeitar o produtor, cada um vai entrar no seu devido tempo, né? Então, na novilha é a mesma coisa, ah, o fulano não está, ah, eu não quero, pô, vamos aguardar, né? Vai chegar o momento, né? Agora que o senhor está se aposentando, vai ter alguém na Embrapa que vai dar sequência? Estamos trabalhando, talvez o, bom, talvez não, a Mariana e a Thais, que também saiu agora para a pós-graduação, eu deixei a semente lá com a Mariana de Aragão Pereira, falei, Mariana, não pode deixar a peteca cair. Agora nós estamos indo para uma fazenda, talvez você até vá junto conosco, né? Lá em Brasilândia, e quando esse, esse produtor veio me pedir, a gente costuma ser honesto, né? Eu falei, olha, você está esperando ganho fora da fazenda, esqueça. Outra, ele anda com esse protocolo BPA debaixo do braço, segundo a esposa dele, há uns 12 anos. Aí eu falei para ele, olha, faz o seguinte, você, não quer que eu vá lá primeiro conversar com os teus funcionários? Porque você querer é uma coisa, a tua equipe querer implantar é outra. Você está cada hora num lugar, você não está na fazenda, no dia a dia. Aí fomos lá na fazenda, o pessoal se entusiasmou, e, claro, tinha muito menos coisas, para em menos de um ano, ele já recebeu o BPA ouro, né? E agora nós vamos lá entregar os atestados das capacitações dos funcionários. Então, o que eu achei bacana, o Klaus colocou isso, é ver, vamos dizer, os funcionários se sentirem, vamos dizer, como participantes do programa, receberam treinamento, e continuam recebendo treinamento, então achei muito bacana, porque isso é que entusiasmo, porque pelo tempo que eu estou, pelo número de propriedade, eu devia ter desistido, né? Não é muito pouco, né? Mas a gente tem que entender que é um processo, é um protocolo, o produtor vê isso como custo, e não como investimento, então para você mudar isso, demora. Esse mercado americano, se talvez a gente tivesse um protocolo, a Tereza já tinha conseguido, olha, então está aqui, eu garanto para você, mas não tem protocolo nenhum, né? É. Queria agradecer, Paulo Maia, pela sua participação aqui com a gente, fique à vontade para falar com o nosso público também, e com o doutor Ezequiel. Para mim foi uma honra participar desse bate-papo aqui, e dizer para os pecuaristas, que o BPA é fácil de implantar, não é difícil, é um privilégio para a gente que tem o BPA, o empregado, vamos dizer, sente lisonjeado de participar, como ele falou, o empregado quer curso, cada vez mais capacitar o empregado, ele fica muito envaidecido com isso, e desejar para o Brasil todo, vamos dizer, uma pecuária, nesses próximos anos, cada vez melhor, nesses últimos 10 anos, a gente andando por aí, já verifica um crescimento muito grande. Muito obrigado. Cláudio, muito obrigado também pela sua participação. Obrigado. Então, eu também só tenho a agradecer, agradecer especialmente o Ezequiel, que é o pai do Boas Práticas Agropecuárias, eu acho que a gente tem um caminho longo aí para trilhar, mas é um caminho bom. Então, a gente vê com bons olhos, está dando resultado dentro da instituição, e a gente percebe a motivação, não só do próprio produtor, mas também dos colaboradores, e isso é que realmente faz ele chegar no objetivo final, que é produzir um produto de qualidade dentro das regras e do jogo do mercado. Então, só tenho a agradecer também. Doutor Ezequiel, muito obrigado também. Como ter acesso ao BPA? Bom, no site da Embrapa, você tem o link, você vai colocar a Embrapa, H de corte, e tem lá, chama Hot Sites, aí no Hot Sites, você clica, aparece lá um programa BPA. Ali tem o manual, tem a lista de verificação, tem a lista das propriedades que já receberam atestado nos diversos estados brasileiros. Então, e na dúvida também é só ligar lá para a Embrapa pagar de corte, ou eu também posso também ajudar nisso. E eu acho que o pessoal tem que estar atento, porque mais cedo, mais tarde, essa cobrança vem. E é por isso que eu admiro, vamos dizer, o trabalho da Novilho, por exemplo, está chegando um colega nosso hoje, do Paraná, que vai fazer o treinamento de manejo racional para mais de 20 produtores lá da Novilho Precoce. Então, o trabalho de manejo racional, como você trabalha melhor o teu animal para evitar contusão, a parte de bem-estar, tem reflexo positivo em ganho de peso, em qualidade de carne. Então, isso é que ele vai discorrer para o grupo da Novilho. Então, eu vejo a Novilho, eu admiro, e eu vou continuar esse trabalho junto com a Novilho também. Eu falei, Cláudio, precisa me arrumar trabalho aí, porque eu, para ficar parado, está difícil. Então, eu acho que nós estamos continuando esse trabalho na Novilho. Então, eu vou participar também amanhã lá com o Renato Santos, que é o que vem dar o treinamento aqui. Então, a gente está vendo que a Novilho está investindo. Então, mais cedo ou mais tarde, esse resultado em reflexo para a Novilho vai vir. Já está vindo. Mas eu digo, o BPA, a indústria ainda não está pagando. Mas aguarda para esperar. Vai dar. Só para cumprimentar, esse curso aí de manejo racional, hoje você mexe com o gado dentro da propriedade, dentro do seu curral, sem gritaria, na bandeira. Você faz uma vacina, hoje, maio, no outro, sem machucar animal nenhum. Ao contrário que, anos atrás, quebrava animal, quebrava perna, tudo, vamos dizer, e prejuízo. E prejuízo. Tá bom. Muito obrigado a todos pela entrevista. O nosso convidado especial, doutor Ezequiel Duvale, pesquisador aposentado da Embrapa Gado de Corte, considerado o pai do BPA, Boas Práticas Agropecuárias. Muito obrigado e até a próxima. e até a próxima. E aí